Bom gente, estamos a caminho de volta para a França, os aeroportos estão tudo parados aqui, mas a gente está indo de ônibus Então a gente vai até aqui Dover e daí a gente pega uma balsa Essa aqui, olha que bonito gente, é a estação London Victoria Station Olha que beleza Muito bonito, olha London Victoria Station A estação principal aqui do centro de Londres Estação de metrô e trem, é uma estação enorme É uma estação muito grande, London Victoria Station É isso aí gente, esse aqui foi o nosso passeio em Londres então Já já estamos tomando o nosso ônibus para ir embora para Paris porque lá continua, ainda temos mais 10 dias Ainda tem a Disney, a Torre Eiffel, o Jardim de Luxemburgo, é isso aí E essa é a London Victoria Station Aqui que eu me despeço de Londres Valeu, foi muito bom o passeio, muito legal Os Double Deck Bus como última imagem para vocês verem Última imagem de Londres Os Cabtex, os Black Cabtex Essa é a última imagem de Londres gente, é isso aí Ônibus 38, linha Victoria Olha os Cabs, os Taxis E aqui eu me despeço então gente Me despeço aqui de Londres Temperatura agradável, por volta de uns 15 graus acredito Um tempo bom ó É isso aí gente Valeu o passeio Muito bonito Espero voltar aqui outras vezes, se Deus quiser A primeira vez em Londres, uma cidade muito limpa, muito bonita Aqui uma banca de jornal É isso aí gente, valeu Até a próxima Até mais Se Deus quiser, um dia nós voltamos aqui Valeu Até a próxima Aqui gente, essa aqui é a Victoria Coat Station Daqui que vai sair o nosso ônibus Até Dover E dali nós vamos pegar o navio É uma balsa, mas parece um navio até Calais No norte da França E aqui também é para onde chega os ônibus que vêm da Europa toda Não só da França Qualquer ônibus que vem da Europa Vai desembarcar nessa estação aqui em Londres Victoria Coat Station É essa aí gente Dá uma geral aqui na rua para vocês verem E aqui Eu vou me despedindo de Londres Mais uma vez A rua aqui é a Buckingham Palace Road South West 1 E ali gente Mais uma vez a estação Victoria Coat Station É isso aí Deixa eu ir lá que já está na hora Tchau para Londres E tchau para vocês Até daqui a pouco a gente se encontra No canal da Mancha Até já gente Espero que tenham gostado Do nosso passeio aqui em Londres Até a próxima pessoal Até já Nesse momento estamos Indo para Paris Ficamos 3 dias e meio aqui em Londres O Alex está aqui falando mais que a boca Com o povo Estamos conversando com o rapaz Estamos na saída da cidade Aqui o engraçado É que Tudo pelo lado direito Tudo pelo lado direito Aqui 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 Os prédios Depois vou mostrar para vocês O que eu achei muito interessante aqui Estão lista Quando chegar na estrada Eu volto a gravar novamente Olha o Alexander aqui Falando mais que a boca aqui Com os franceses Não entendo nada Deixa ele lá se divertindo com o povo Prédio Prédio Vamos lá As pessoas Vamos dar um tchau aqui de Londres Só vou filmar agora Quando chegar na pista Ótimo Vai, vai Dentro do ônibus Filmando a cidade para vocês A nossa despedida aqui Estamos em um ônibus Oito horas de viagem Para o país O Alex ali Falou mais que a boca Vou sair Já está se realizando Ele adora falar francês Não entendo nada Deixa ele falar Olha a cidade Os prédios O ônibus andando Vou dar uma palma Estamos despedindo aqui do rio Tamiza Muito lindo Vai deixar saudades longas Se Deus quiser daqui uns 3, 4 anos A gente volta Não está aqui Ficamos apenas 3 dias e meio Pois aqui em Londres É Libra, né? Então é bem mais caro que eu No fim de semana Gastamos 2 mil reais Gente, aqui é a pista Onde a gente está Dentro do ônibus Voltando para Paris Chegando na cidade de Dover As casinhas aí A estrada é afastada da cidade A estrada aqui é afastada da cidade Não passa por dentro Não passa por dentro Uma pessoa mato Vamos lá. 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 Aqui, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.